Nessa última semana nós trabalhamos muito na energia de Nanã Buruquê, Saluba Nanã. Trabalhamos também na vibração positiva de Ogum Choroquê. Já na próxima semana continuaremos na força de Ogum Choroquê, mas vamos expandir para a energia de Maria Navalha, que é maravilhosa. Ela vem na corrente dos malandros, ela vem também na corrente das pombogiras. E vamos trabalhar com uma cigana chamada Cigana da Estrada. Essas três energias se abriram muito para mim nos últimos tempos, me passaram rituais que eu vou compartilhar para vocês. Tem uma mensagem da Cigana da Estrada que é muito poderosa. Eu vou postar hoje para abrir esse portal da Cigana da Estrada, de Ogum Choroquê e de Maria Navalha. Coloca no comentário se você quer simpatias para o amor, dinheiro, sorte nessas correntes. Beijos, boa sorte. Conte comigo, tá?